Não dá search não, só cola, calma aí Tá Bira e SPK vão pegar comida da geladeira Deixa de bobagem, cacacacac Calma, calma, calma Nossa, cuzão, que vergonha, que vergonha Calma aí, calma, abrão Não, eu vou mandar a foto de nós comendo um burger aqui pra ela Manda aí, manda aí Cadê? Manda aí, dá isso aqui, ó Tá aí, né Nossa, cuzão, que vergonha, mano De verdade, mano Caralho, velho Que vergonha Olha aí, se faço pra vocês por aí Manda a foto da mamita Manda a foto da mamita Manda a foto da mamita, Biro Nossa, saiu toda tremida Tá em choque? Manda a foto da tremenda Caralho, vai tomar no cu todos vocês aí, mano Ô, sério mesmo, ó Que bagulho que vocês ficam fazendo nós passar, velho Tamo alimentado Cara, deixa eu pegar a tela no Biro Calma, calma, você não pode ser tão burro, irmão Responde que tamo alimentado Caralho, mano É só o SPK mesmo Fala aí, manda mensagem agora, Biro Responde aí, ó Tamo alimentado Nossa, saiu prejudicadíssimo na foto E eu, então? Você é postado do Twitter? É lógico, cara Agora deixa o pautorá Deixa o pautorá Deixa o pautorá, velho Deixa o pautorá Cadê meu telefone? Tá aí? Não Cadê meu telefone, cara? Não sei, velho Deixa eu colocar meu telefone Vai aqui, ó Cadê, mano? Eu nem sei se eu ganhei aquela bomba lá, mano É o SPK, parece um cavalo Sério mesmo, velho Nem noé Será que eu sou quem vai ver essa foto aqui? Ai, é ridículo Ai, caralho Vamos jogar, mano Sapeca, fala um jogo aí, mano Dá uma cal Dá uma cal aí, chat Vou rodar isso aqui, mano Cala lá, o cara falando O João não mostrou na boca Ele tá comendo só porque ele tá com fome Cala a boca, mano O telefone é foda Hand of Midas Birão Birão trouxe uma barbita Nossa, uma barbita A nossa Vou dar 100 de 10 aqui Vai pagar Isso é louco Será que paga, velho? Cadê o chefinho? Não sei, velho Joga aqui, ele tá Bambu Oh, do bambu é bom, hein, mano Do bambu é bom, mas ele ripa O que foi? Olha o que você tá fazendo O que que os caras tem isso? Os caras estão dando zoom na foto Os caras é besta, né, velho? Ai, mano É só idiota nessa Pagou demais aqui Pagou, velho Twitter já tá aí lá De novo? Cê é louco Nós não cansa de passar vergonha, né? Ô, sapeca Nossa, tá muito efeito a nós, velho Caralho, mano Eles estão com vergonha de mexer na geladeira do Victor, gente Não é possível Para aí, mano Não, aqui já tá safe O jeito que você tá falando é isso aí, né? Não, aqui já tá safe, velho Fala aí, velho Você tá recheado Só o pó? Os caras, ao invés de falar da comida Tá falando da minha lata, velho Porra, mano Meu Deus, velho Tá aqui pra mim, você Tá aí na delção, vem aqui, velho Mostra aí que você tá alimentado, mano Não, não, peraí, peraí Mostra aí, velho Peraí, ó Peraí Peraí, ó E aqui não tá pagando nada Tô até desnorteado aqui, mas obrigado, viu Obrigado aí pelo sub E nós tá alimentando aqui Virão arrumou uma marmita aqui, nós tá comendo Tá tudo sob controle Tá de boa já Não se preocupa não Não escuta essas crianças não, viu Não escuta essas crianças Dá um monte aí, Virão Dá um monte aí Vem tá na conta do farelo Vem tá no envio, ó E não escuta não Essas crianças aí, viu Essas crianças falam demais Não, elas falam muito e não é pouco Mas tá muito bem alimentado E tá tudo tranquilo Viu Mas obrigado pela preocupação aí É nóis Cara, mano, vocês me ajudaram perdidos Desnorteado pra mim Desculpa aí, Tainá Passar por isso aí também, velho Caralho Passando as palavras do Sapeca a minha, velho E aqui pagou, viu Pagou Pagou Acabou a gente peguei Joga os lendinos, espírit Caralho Não é o que você faz nós passar, Virão Sério mesmo, Sapeca Já não basta nós estar aqui, tá ligado Já não basta nós estar aqui Vem nós estar aqui O cara dormindo e nós estar aqui, ó O cara dormindo e nós estar aqui Um dormindo e o outro nós deixando de dormir Exato E vocês querem marcar nós ainda Vá lá, ela rende os dedos de nós, ó Perdão, perdão, chefinha Sorry, chefinha Fala, bom, velho Como eu escrevi, Adventure? O Vitor já veio escrever, velho Esse teclado saiu muito ruim, velho Ridículo, velho Parece que o Coringa tá abrigando dois ex-moradores de novo Sapô O Coringa pegou mais pra cuidar, velho Não tem nada aqui, mano Os caras mais feios Tá dando conta, mano Impossível, mano Não, e um pedágio ainda Nossa, você ganhou 600 na passada aqui Nós não vamos lucrar nada, velho 200 no Spirit? Vou jogar 300 Caralho, não Você é foda, mano Alguém vai colocar o que horas antes começou? Ah, é só ver minha live Nossa, que nóis horroroso 5 bônus, toma aí, ó Salud Essa peca podia mandar um caminhão do supermercado BH E entregar umas mil feiras aí Tira de crédito, mano Quem joga em crédito? Tt, mil, zero forte Twitter? O que que tem no Twitter? É nóis passando vergonha de novo Não aguento mais, velho Querem uma marmitinha? Eu não me entendi Nós está porrado, velho Querem uma marmitinha? Como entendi Tá na sua conta? Hã? Tá na sua conta Não? Responde do seu Twitter Você põe o meu telefone Acabou com as coisas na foda Agora eu deixo Agora terminei Nós está na casa dos caras Um está dormindo O outro não vai estar deixando eu dormir Nós está passando vergonha Nós está acabado na foto Comer uma marmitinha Mas pelo menos de barriga cheia agora Exato A minha pelo menos está forrada E ripando aqui ainda Aceita, cara Aceita logo Aceita logo o que, cara? Aceita o que, cara? Vocês são doentes Os caras acham que nós Não, cara Nós estamos de boa Nós comemos o que? Uma marmitinha Não, que isso Eu já vim comido já BBX mandou o seu tipo de presente Valeu, Vivi Virei pro Super Tainá aí, velho É nóis Eu jantei, velho Ela está chamando vocês De passar fome Não, não Meu Deus Olha ela Eu já comi Não, sabe mesmo Eu estou indo embora, mano Aqui é a minha última vez Aqui na casa do Coringa Desculpa aí, Tana Passar por esse tipo de coisa E tal, velho Não, de verdade é agora Eu estou até triste Eu sei que vocês não estão acostumados A lidar com esse tipo de gente, velho Mas desculpa aí O cara vai chamar logo o Biro Está bem passando fome Pegaram o Biro na rua O Biro estava na rua Colocaram aqui dentro O cara que levou até a geladeira Para casa Relaxa, galera Aqui a gente não passa fome, não Ontem mesmo o Sapeca estava com fome Foi lá, abriu a geladeira Abriu a dispensa Abriu tudo aqui Mentira, mentira Eu tenho que olhar isso estranhão O Biro está almoçando e adiantando Olha lá O Biro está falando Mensagem para o Biro Ele vai acordar dois dias Não, cara Não, não, não Pelo amor de Deus Eu estou falando sério Nós estamos comendo aqui O Fábio também deu apoio É verdade Fábio, a gente tem nós de comida aqui Todos esses dias É só, mano, fazer isso Não, não Isso é o que o Biro está fazendo O Biro está acordando Almoçando Vai embora para casa Passar a tarde em casa Volta, janta e dorme Acorda, toma café Vai para casa Mandei faz tempo já Não, cara Não, está louco O cara vai chegar aqui, puta Vai querer matar mais Tem fama aqui, ó Eu estou vindo para casa Só para tomar banho Olha tudo com medo Não, cara Pelo amor de Deus Eu vou recolher isso aqui não, velho Sem dó Eu vou tentar ver Nossa, que homem Sério mesmo, mano Sem brincadeira Sem rir, Biro Fala sem rir Não, de peça Oi, chefinha Chefinha, está suave De verdade mesmo Vai se pedir Não, fala aí Fala aí, fala aí Sério Nós Eu Eu fui para uma reunião Aí eu já comi Já, comi lá no restaurante E o Sapeca A gente pediu um lanche aqui Para ele Que está uma delícia Não é, Sapeca? Não é, Sapeca? Que está uma delícia Está uma delícia aqui também Então está tudo certo Está tudo sob controle Para você se preocupar Obrigado pelo suporte Não, mas agora é sério Agora é sério falando É de verdade mesmo Mano, estou passando uma hora Eu estou suando Agora é sério Está de boa aqui O verão já comeu já Eu pedi a água Demando um pouco mais para chegar Mas eu comi aqui também Estou comendo agora Está terminando aqui já Está suave Nós estamos alimentados Agora é só dormir daqui a pouco E boa Mas obrigado pela preocupação aí Estamos juntos aí na hora É nóis, está aí na hora